Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu quero contar pra vocês informações oficiais da Blizzard sobre o rework que eles querem fazer no Hanzo. Um tempo atrás aqui na Central a gente fez um vídeo mostrando pra vocês que a Blizzard está insatisfeita com a habilidade do Hanzo, que é o Scatter, que é aquela habilidade onde ele joga uma flecha dispersora e essa flecha eles estão achando que é bem injusta, né? E eles estão tentando achar alguma forma de modificar essa habilidade ou até trazer outra habilidade pro Hanzo. Então pensando nisso, o Jeff Goodman foi no fórum oficial do Overwatch americano e fez uma postagem explicando pra gente como é que tá o andamento, né? Como é que eles estão tentando ajustar o Hanzo, o que eles vão fazer em breve com o Hanzo, né? Ele começa falando que eles estão trabalhando ainda no Hanzo, então pode ser um pouco cedo ainda pra falar onde é que eles estão nesse rework, né? Se eles estão na metade ou se eles já estão completando a fase de rework do Hanzo. Ele disse que pode mencionar algumas coisas que eles tentaram que não funcionaram até agora, mas que podem ser interessantes. Ele disse que tentaram substituir o Scatter Arrow por um Piercing Arrow. Esse Piercing Arrow era uma flecha que tinha uma velocidade de projétil extremamente rápida e que atravessava inimigos e barreiras. Ele disse que isso foi muito divertido como uma flecha sniper, né? Ele disse que foi muito divertido esse teste, que você podia até tentar matar Widowmakers, matar Faras, como se fosse um sniper mesmo com essa nova habilidade de Piercing Arrow. Porém, ele disse que eles fizeram uma análise da habilidade e foi bastante frustrante pras pessoas, né? Que são atingidas por esse Piercing, porque, por exemplo, se ele é um tanque, o tanque está atrás de uma barreira e você toma uma flecha e do nada você morre. Seria meio injusto, né? Pra quem tá achando que tá seguro atrás do escudo, mas não tá. Dá pra perceber que essa habilidade, ela seria bem roubada, né? Porque ela atravessaria qualquer tipo de escudo, um High Heart não poderia proteger o seu time e também nenhuma Ouriça, por exemplo, ou até mesmo Winston. Outra coisa que eles testaram, né? Foi apenas mudar o scatter que eles já tem no Hanzo. Ele comenta que a versão mais bem sucedida que eles fizeram foi uma em que a velocidade do projétil era muito rápida, porém só podia ricochetear uma vez. E ela também não conseguia mais ser usada no chão, né? Não chegava no chão. Com essa mudança, por exemplo, você só poderia usar o scatter no teto ou também nas paredes laterais, né? Você não poderia tentar acertar no pé do seu inimigo, porque não funcionaria o scatter no chão. Eles retiraram totalmente, né? A habilidade no piso. Ele comenta, né? Que foi muito interessante essa nova habilidade, esse novo jeito do scatter, porém ele disse que não funciona em todos os momentos, então ficaria meio que uma habilidade situacional, então eles gostaram, mas também não gostaram ao mesmo tempo. Ele comenta que uma coisa muito louca também que eles tentaram fazer foi fazer uma habilidade relacionada com a chave de recarregar do Hanzo, que atualmente está desativada, né? Porque o Hanzo tem munição infinita, então você não precisa recarregar com ele. Então o que eles fariam com essa habilidade? Eles fariam que você pudesse usar esse novo scatter arrow bem forte, porém, quando você usasse essa habilidade, você teria que recarregar o seu arco por 2 ou 3 segundos. Então você trocaria a possibilidade de usar o seu scatter ou não usar, porém, se você usasse, você teria que usar um cooldown de 3 segundos e provavelmente você ficaria vulnerável nesse tempo. Obviamente, tudo isso que eles estão tentando fazer é pra tentar balancear o Hanzo e deixar menos injusto o scatter. Na minha opinião, eles ainda vão criar uma habilidade nova pra trocar o scatter de vez. Eles tentaram modificar o próprio scatter tirando o chão, acharam que não foi tão funcional assim, então eles vão ter que trabalhar muito mais ainda pra trazer um bom rework pro Hanzo. Mas o que você acha? O que vai vir aí em breve pro Hanzo? Você gostou dessas ideias que eles estão testando? O que você achou do piercing arrow? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários, beleza? Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!